E aí, colegas, beleza? Aqui é a Geogames, vamos lá para mais um episódio, ó, nova série aqui no nosso canal, beleza? Call of Duty WW2, mano, vou falar assim, eu não vou improvisar no inglês não, porque o meu inglês é muito ruim, beleza? Então vamos lá, ó, mais um episódio, toda sexta-feira um capítulo aqui, beleza? É um joguinho da hora, curto e rápido, beleza? Então vamos lá, ó, então vamos soltar o play. Enquanto isso, se inscreve no canal, já vai deixando o seu like aí, me ajuda muito, colegas, beleza? Com velocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando a... Já vai atrás do Hitler, vai pegar o Hitler, hein? Precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. Esse jogo aqui, colegas, eu já... eu já joguei ele e já dei final, tá? Mas eu não me lembro muita coisa não, porque acho que foi um... faz uns... uns dois anos. Foi assim que eu peguei o meu Xbox, o S, aí eu dei final dele. Mas a história é muito da hora, colegas, muito da hora, ó. Já vai deixando o seu like aí, beleza? Que me ajuda muito. Você que é novo no canal, se inscreve aí, mano. Se inscreve aí que você vai curtir o vídeo, todos os dias, ó. Segunda... Quarta, nossa live. Uma hora sai, uma live da hora. E na sexta-feira, Call of Duty WW2. A abertura já é da hora, né, mano? Vocês gostam de joguinho de guerra? Eu gosto bastante de jogo de guerra. Principalmente guerra assim, antiga. Essas guerras mais modernas, igual a gente fez a final do Call of Duty Ghost, eu gosto, mas não sou muito fã, não, eu gosto mais assim, ó. Segunda Guerra Mundial, nossa, adoro pra caramba. Eu acho que... igual esse jogo aqui, vai mostrar muito a realidade da guerra, e esses jogos antigos, de guerra antiga, é mais brutal. Olha lá, começar nossa história. O dia D, colegas. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei... É, os principais do jogo aqui, colega, são esses três aí, e o que eu... E eu aqui tô falando aqui, que é o Dennis, Dennis, sei lá o nome do cara. É um inglês, eu acho que ele é inglês, né? Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do olho. O Style diz que quando voltar pra casa, vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aielo é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. Ah, eu acho que esse cara aí é italiano. O outro ali parece que é um judeu. Zuzman, três vezes em dez segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Tô dentro. Não quero nem ver. Cronométrico quando eu mandar. Voltando pra minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se pergou, acredito. Aielo tinha a disposição de dois homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real. Vocês vão ver. Boa sorte com isso. A instrução é às dezoito. Vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels. Não se preocupe. Nossa, esse cara aí é chato, hein, colegas. É um sargento, ó. Ele é um amor. Você acha que é especial, hein? Os chucrutos vão comer o almoço de vez em quando? Ele vai pegar no nosso pé até o fim do jogo. Vocês vão ver só. Comigo! Como, obviamente, estou numa maré de sorte, seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia. Depois o reino. É, eles estão embarcando na Normandia, colegas. Agora o bagulho vai pegar fogo, ó. Cara, deveria ser um horror viver essa época da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje, com nossos aliados, eu já assisti bastante conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, filme, então, bastante. Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa num último ano de guerra, hein, mano? Naquela época, né, velho? Também é outra coisa, né? Acho que até hoje também, né? Guerra sempre tem jovens, né? Tem um... Eu escutei um cara falando uma vez. Os velhos fazem a guerra e os jovens que vão brigar nela. Isso é a pura verdade. O Tenente Turner tá sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Nós estamos chegando na Normandia. Ele fica escrevendo, acho que é pra namorada dele, eu acho, colega. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês a batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Eu acho que agora o negócio vai ficar. Olha lá, dia D, colegas. Agora vai, hein? Agora vai mentir, hein? As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Nem um pouco, mano. Imagine o horror, cara. O Tenente, tem fogo? Mas é claro. Tem que fumar. Primeira guerra. Uh, cercou alguém. Baixa, baixa. Tem que abaixar. Eita, porra. Abaixa, isso. Cuidado. A mulher tá chegando na praia, né? Porra. Um filme, acho que soldado de raio, mano. Começa assim, cara. Não, continuamos a missão. Você vai nos levar. Eu acho que é esse mesmo. Ele começa assim, ó. Ouviu, Tenente. Velocidade máxima. Cuidado! Nossa. Tira e bomba, mano. Oi? Cacete! 183 braços. Eu tô pra achar aqui, colegas. Gente, está tudo. É o plano. Chegado, o quebra-mar. Tomperson, James. Leve uma galória até o arame. Rápido. Se prepara, pessoal. Agora não vai sair daqui, eu acho. Não tem cobertura. Ó, tá vindo um desgovernado ali, ó. Vocês viram ali, ó. Falei? Não acertou. Cheio. Vai virar, vai virar. Ixi, ó. Nossa, arrancou a cabeça do cara, mano. Eita. Cadê meus colegas? Será que morreu? O barulho dos tiros, mano. Parece de guerra mesmo, né? De verdade, né? De guerra, é. Mas parece de verdade, né? Deixa você abaixar aí. Falei, vai. Abaixa a cabeça enquanto não ia dar. Tá pegando fogo ali. Venham, comigo! Deixa você abaixar. Pegar o que, mano? O cara tá toitinho. Olha aquilo ali, colega. O cara tá sem a perna, velho. Cara, o cara tá sem a perna, mano. Ei, Deus! É pra isso que você treinou! Agora pega aquele torpedo! E o outro aqui morreu. Eita, mano. Coitado, ó. Perdeu até o braço, velho. Você consegue! Onde será que tem que ir aqui? Eu acho que eu tenho que abrir. Ah, Jesus! Foguei louco, hein? Vamos, vamos. Eita, vai ter que sair correndo aqui, ó. Baixa aqui, baixa aqui, aí. Eu acho que eu tenho que ir lá na frente, lá. Abrir o espaço lá, ó. Aí, mano. Fica aí. Corre, 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 corre. Oi, abaixa aqui. Abaixa aqui, abaixa aqui. Aqui embaixo, colegas, ó. Do nosso lado esquerdo aqui, ó. Tem uma coroizinha, tá vendo? Ali é o nevo de sangue, ó. Agora, como faz pra carregar isso daqui, eu não me lembro, hein. Ah, eu acho que o médico, tem um médico ali, e o médico tem que dar a bolsinha de medicação. Isso, fica aqui, ó. Já vem escondido aqui nos ferros. Iba, a bala. A hora que os caras pararem de atirar, eu vou pra lá. Isso, corre, corre, corre. Nossa, a bomba quase acertou nele na granada. É aqui, ó. Acho que esse torpedo aqui, ó. Vai ter que abrir espaço aqui, ó. Depois de abrir caminho, eu continuo avançando pro bunker. Coloca aí. Coloca aí, fião. Eixi, ó. O cara tá... A cara tá tremendo, mano. Aqui, vamos ver. Puxa e solta. Aí. Explosão! Eita, mano. A terra pra trocar. Falei pra vocês... Nossa, aquele ali, você viu? Vamos, 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 vamos! Tem uns caras lá em cima, lá, metendo bala, velho. Vou ver aqui nessa árvore aqui. Tira não, mano. Tão atirando um parceiro. Ué, mano. Aquele cara matou todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Tem um bunker aqui, ó. Tem uma bala aqui, mano. Cheio de alemão ali, ó. Eita. Toma, fi. Aí, carrega. Vai. Esconde aí, mano. Esconde na bagaça. Toma, fi. E agora? Aqui, ó. Sai do lado nosso, mano. Achei que era um dos caras, velho. E agora? Tô precisando de... Daquelas bolsinhas lá, mano. Olha lá, eu falei pra vocês, ó. É o cara ali que entrega a bolsinha pra... Beleza. Coloca na veia aí, mano. Mais uma, por favor. O cara sumiu. Vai pegar mais uma, mano. Cadê você? Você sumiu, velho. Echou um alemão ali, ó. Sai da minha frente, cara. Você nem mata o cara e fica na minha frente ainda. Muito bem. Aqui vamos nós. Pra onde? Ó um ali, ó. Ah. Joga uma granada no cara. Ei. Pera aí, você fundiu tudo. Ó o cara, jogou uma granada aqui também. Sai daqui. Sai. Eita. Toma na cabeça. Olha, que susto. Olha, tem um escondido ali. Pega isso aqui, ó. Aí. O que tem aqui? Ó, tem mais aqui, ó. Aí sim, mano. Agora tem mais uma reserva aqui, ó. Pra do Nevala agora. Como chama isso aqui, mano? Nevala, mano. Esqueci o nome. Oi, 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 oi. Tem um ali, mano. Tem um ali também. E, filho. Olha. Dois atirando. Tem dois. Ó, ainda bem que eu tenho isso aí. Cadê aí, parceiro? Toma. Vem nos golpes. Olha. Cadê o cara? Cadê ele? Ó, meu sanguinho tá vermelho de novo ali, mano. Toma cuidado. Tá aqui, ó. Correta aqui. Tem que ter uma faca ali, ó. Vou pegar essa faca. Cadê a faca, velho? Peguei. São 33 desse. Encontrei só 5, só. Da outra vez que eu dei final, mano. Só encontrei 4, velho. Marcando a área do alto. Ih, os cara metendo bala, mano. Vou esconder aqui. Eita. Os cara meteu bomba lá, ó. Não sobrou nada. Vamos até o topo. Acabou? Não vou nada, velho. Avançando. Avançando. Da hora, né, colegas? Muito da hora, né? Deixa nos comentários se vocês estão achando da hora ou não. Eu gosto muito, mano. Olha, 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 olha. Ixi, mano. Acabou minha bala. Vou com revolver mesmo. Vai ser com revolver mesmo. Ixi, olha o meu sangue ali, colegas. Vou deixar os caras matar eles. Ih, tem que me acertando aqui, mano. Vou morrer, vou morrer. Esconde, esconde. Isso, jogou uma granada aí. Eita, meus ouvidos. Acabou. Eita. Granada aquela, será que era a minha ainda? Que não estourou? Deixa eu só achar uma metralhadora aqui. Opa. Peguei um kit aqui. Isso. Peguei uma metralhadora, velho. Agora sim. Olha lá, pra liberar o bunker, ó. Tem cinco bunkers pra gente liberar. Bora, então. Eita, granada lá, velho. Daniel, joga uma granada no bunker. Toma. Toma, mano. De bala. Cadê os caras? Toma, filha. Esse apareceu em cima de mim, velho. Tem dois ali, ó. Toma. Americana. Toma, filha. Toma, filha. Já atira? Vai. Parece que essa metralhadora aqui, mano. Os caras não morrem. Não, mano. Não pega isso aqui, não. Sai daqui. Esse bunker já era lá. Já limpamos um, mano. Os alemão também grita, né, mano? Vem. Peraí esse kit aqui. Tô com dois kits agora, velho. Tem um ali, ó. Não é? Ah, não. É parceiro. Não, é. Os caras estão morrendo, ó. Acabei de matar. Coitado. Olha lá. Os caras gritam, mano. Oi, ó. Diremente eu tiro, cara. Pô, né? Vai agora. Segue em frente, mano. Vambora. Metralhadoras ainda atirando na praia. Temos que eliminá-las. Olha, o cara matando meu parceiro. Sai, filhão. Você vai ficar bem? Aí. Olha o cara morreu com a mão. Toca aí, velho. O cara morreu com a mão pra cima, mano. Me cumprimentando. Mais um kit. Aqui, ó. Segundo bunker agora, né? Limpamos um. Acho que esse é o segundo. Eita. Eita. Os caras... O que é isso? Granada. Acho que é pra jogar granada de... De fumaça. Eita, errei, mano. Ainda bem que é de fumaça. Esse cara tá com uma metralhadora nervosa, hein? Agora eu vou acertar. Eita, errei de novo. Jogando fumaça. Errei de novo, velho. Agora eu vou acertar. Peraí. Me dá, Fih. Valeu. Fumaça. Tô aqui. Mais um. Torreta tá cega. Avançando. Nossa, errei. Jogando uma granada de fumaça. Agora acerta, hein? Putz, se eu errasse agora também. Tô uma granada. Isso. Mais um. Tá arremessando granada. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada, velho. Toma, Fih. Mandei pro ar. Tô com uns caras ali, ó. Dentro da janela ali, ó. É, acertei. Uma, Fih. Uma. Joga aí, vai. Ó, só bomba lá embaixo, colega. Só granada no negócio. Joga aí. Aqui, ó. Pá. Tô. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Ali, ó. Joga a granada no cara. Olha um aqui, ó. Nossa, aquele cara ali acertou ele. Legal, hein? Eita, mano. Vou morrer. Ainda, apertei, acertei errado ainda. Pegar um kit aqui, peraí. Aí, senão eu vou morrer. Acertou na porta. Toma. Limpamos o segundo, hein? E agora, vamos pro terceiro? Então, vamos lá. A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar. Temos que ir. Essa artilharia vai desmatar. Jogar no granada. Pô. Eu cheguei. Gente, tem que andar abaixado, né, mano? Cheguei aqui em pé, mano. Olha, ó. Eu aqui, mano, ó. Só muito ruim. Ixi, sem munição. Sem munição também. Só achou uma metralhadora ali com um defunto, deixou aqui. Aqui, ó. Aí. Essa metralhadora é aquela que você engatilha e atira. Engatilha e atira. Não curto muito, não. Eu também não tenho nem bala. Eita, é aquilo ali, mano. Arma de fogo. Explodiu o cara. Vou pegar ela. Vai. Vou avançar. Pegou uma granada. Aí. Só foi um chapéuzinho ali. Ih, eu tô sem bala, mano. Eu esqueci. Pera aí. Essa aqui também lutei, cara. Puta, mano. Vou pegar um do defunto aqui. Olha lá. O lança-chama, mano. Vai ter que ser isso aqui mesmo. Vai ter que ser o lança-chama, velho. Tanto jeito, não. Não acho nenhuma arma aqui, ó. Olha, não tem nenhuma. Vai ser essa mesmo. Vamos lá. Boa, tem alguém me acertando. Cadê esse cônico? Usa o kit, mano. Usar o kit aqui. Apagar. Lá, o meter fogo. Quer ver? O meter fogo lá dentro. Bora. Toma, morreu queimado. Olha, velho. Que horror, cara. Olha, o cara tá morrendo queimado, velho. Olha. Me dá, então. Joga, filho. Aí. Valeu, valeu. Olha. Que não, parceiro. Ixi, mano. Queimei o médico também. Cara, que arminha doida, mano. Deixa eu passar por ele aqui, ó. Sem me queimar. Aí. Tem mais um kit ali, ó. Deixa eu pegar aquele kit ali. Aqui, aqui, ó. Toma, mano. Agora engatilhei uma arma. Toma. Ela tá lá em cima, ó. Nossa, velho. Queimei. Não. Queimei, não. Queimei. Queimei. Cadê? Não tem remédio, não? Dá um kit aí, velho. Olha os caras ali. Peraí. Não. Agora sai daqui, sai daqui. Olha os caras gritando. Olha aqui, meti. O cara entrou aqui dentro, cara. Ixi, peraí que eu não tenho mais nenhum kit, hein. Tem dois ali, ó. Não tem mais granada. Só tem granada de fumaça. Vamos jogar uma granada lá. Cadê o doutor, mano? Quero um kit. Já era, acabou. Terceiro, terceiro banco limpo, hein. Bota mais dois só. Cadê o doutor, mano? Preciso de um kit. Ih, ali, ó. O cara matando meu colega. Ih, não deu tempo, mano. Merda. Meu tempo. Peraí, deixa eu trocar de arma aqui. Aí. Olha, tá cheio de cara ali. Peraí, o doutor, mano. Preciso de um kit. Eu tenho um kit aqui, peraí. Peraí. Eu tenho um kit. Sai! Na hora é raio também, né, velho? De usar o kit, né? Ali, ó. Jogar granada. Eu curto essas granadas aqui, cara. Olha, ele soltou a granada. Joguei lá e ele voltou pra cá. Pra cá de novo, pra granada. Vamos. Esconde aqui. Baixa, baixa. Aí. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, as pernas dele. Mais um kit. Aí. Um alemão ali, ó. Oh, 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 oh. Essa foi boa, hein? Ah, limpei mais um, colegas. Tá limpo. Tá aí, colegas. Ó. Limpamos, hein? Os cinco bugs não é limpão. Limpamos quatro. Falta um, beleza? Eu vou deixar pro próximo episódio. Beleza, colegas? Ó. Valeu. Se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Já deixa seu like, ó. Compartilha aí. Me ajuda muito a tá divulgando o canal. Pra mim, tá trazendo conteúdo novo pra vocês aqui no canal. Beleza? Ó. O que vocês acharam do cenário novo? Ficou da hora? Dê aí. Deixa no comentário também se vocês gostaram ou não. Esse ou antigo era mais da hora? Só não pode deixar de falta... Nosso São Paulo, né, mano? Mas, beleza? Valeu, colegas. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.